respondendo as perguntas do chat e as perguntas que foram muito gerais, muito relevantes, repetirem, a pessoa que está fazendo a facilitação coloca publicamente e responde, tá certo? Então, lembrando a todos, quem está chegando hoje, não pode estar onde com a gente, esse é o Fórum de Dirigentes, né? A gente tem esse Fórum já há muitos anos, é um espaço onde a gente discute a questão das políticas públicas para a ST-AIDS e esse espaço agrega os coordenadores municipais de ST-AIDS, os interlocutores regionais, a sociedade civil, representação da sociedade civil organizada, parceiros da Secretaria de Saúde, parceiros de outros setores do governo e nesse momento a gente estabelece aqui lugares onde a gente quer chegar, estratégias que a gente acredita relevante e esse Fórum em especial, a gente vai ter como linha condutora um documento de diretrizes e metas para 2021, porque esse ano a gente estaria apresentando no Fórum a nossa proposta de metas do plano estratégico do programa para os próximos quatro anos, mas devido a todos os acontecimentos a gente não fez essa discussão de forma participativa como a gente acredita que deve ser, então nós optamos em fazer aqui estabelecer diretrizes e metas para o próximo ano e se tudo der certo no próximo ano a gente faz o próximo plano estratégico para o período de quatro anos posteriormente, tá certo? Então, a gente optou em estruturar o plano e portanto o Fórum aqui pelas etapas do cuidado, ontem a gente discutiu promoção e prevenção e diagnóstico e vinculação, as metas relativas a essas etapas do cuidado e também no chat apareceram questões importantes e relevantes na implementação dessas metas, das ações para o alcance dessas metas, tá certo? E hoje a gente vai para a próxima etapa, que é tratamento, adesão, né? Retenção, tratamento, adesão e depois a gente vai discutir as metas de gestão, tá certo? Então, essa é a nossa perspectiva para o dia de hoje, tá bom? Então, vamos lá, eu vou passar a palavra para a Marilisa, que vai ser a facilitadora aqui, junto com a Jo, as duas estão coordenando essa discussão dessa próxima etapa, vocês vão ver mais a Marilisa, porque ela está aqui perto da câmera e a Jo está do outro lado e vai entrar também em alguns momentos para responder as perguntas, tá certo? Então, vamos lá. Bom dia, eu vou estar falando sobre essa etapa do contínuo do cuidado, né? Nós vamos falar, então, da retenção, adesão, supressão viral também acaba entrando, né? Então, o que é importante nessa etapa do contínuo do cuidado é que a gente vai estar abordando muito mais a questão dos serviços de atenção especializada, né? O SAIS em HIV AIDS, né? E falando um pouquinho sobre o COVID, né? Nós encaminhamos um questionário para todos os serviços de SAIS, 90% dos serviços responderam a esse questionário, então é uma amostra importante, né? E o que aconteceu nesses serviços, né? Nós tivemos que a maioria deles mantiveram horários e dias de atendimento, alguns até com a questão da ampliação do horário da farmácia. Espera só um pouquinho que eu preciso por apresentação. Oi, aqui mesmo? Um pequeno detalhe. Você vai compartilhar. Qual que é? Olha essa. Apresentação fora? É isso. Deixa eu só achar onde está aqui. Um pequeno detalhe só. Eu acho que é ali. É aqui. Tá. Aí deixa em... Assim. Tá. Então, como eu estava falando, o SAIS, né? Em sua grande maioria, eles mantiveram o atendimento, né? Porém, em torno de 86% dos pacientes, eles foram orientados a procurar o serviço somente se apresentasse algum tipo de sintomas, né? O que diminuiu muito, então, o número de atendimento. Além disso, nós tivemos próximo de 60% dos funcionários, os funcionários acabaram tendo que saíram, né? Do serviço, né? Ficou deslocado do serviço, né? Em torno de 30% foram deslocados para serviços COVID, né? Então, deixando, né? Do atendimento da Neve Aires. 42% dos serviços referiram que tiveram funcionários deslocados por questão de fatores de risco para o COVID e 59% dos serviços tiveram funcionários que tiveram o síndrome gripal ou o COVID-19, né? Então, o que a gente observa, então, é que apesar dos serviços estarem abertos, na sua grande maioria, nós tivemos redução da ira dos pacientes, né? Por conta das orientações, de isolamento, tudo isso. E, por outro lado, redução também dos profissionais de saúde, o que diminuiu a sua capacidade de atendimento. Bom, a primeira meta é, até dezembro de 2021, diminuir o percentual de pessoas em gap de tratamento para 5% das pessoas vivendo com HIV AIDS diagnosticadas, né? Então, a linha de base nossa de 2019, que é de 6,68%, então, nós vivemos em torno de 5,03% para 2021. Se nós olharmos os dados, né, fornecidos pelo Ministério da Saúde, através do ciclom gerencial, em agosto de 2020, esse indicador, ele tá em 5,03%, ou seja, a gente, basicamente, atingiu essa meta. Porém, esse indicador é muito frágil. Por que ele é frágil? Então, se vocês lembrarem ontem, quando a Karina apresentou, ela mostrou o quanto diminuiu a oferta, né, de testes para o diagnóstico do HIV, apesar da positividade ter sido maior, né? Então, isso acaba refletindo também na questão do tratamento. Então, se a gente observar o período entre janeiro a junho de 2019 e janeiro a junho de 2020, nós tivemos uma queda de 14% do percentual de pessoas que iniciaram TARVI no ano de 2020, né? Por isso que a gente considera o indicador frágil, né? Apesar que no SAIS, eles acabaram, né, mantendo o atendimento, né, de pessoas recém-diagnosticadas. Então, 96% dos SAIS mantiveram esse atendimento, mas as pessoas acabam não chegando para esse atendimento. A meta 2. Até dezembro de 2021, diminuiu em 10% a taxa de abandono de tratamento antirretroviral, né? Então, a linha de base de 2019 é de 12,77% e a gente espera para 2021 em torno de 11,49%. Quando a gente olha, né, então os dados fornecidos pelo Ministério, a gente tem em agosto, né, uma taxa de, essa taxa de abandono de tratamento de 13,41%, né, que está superior, né, a do ano de 2019, mas ainda abaixo do Brasil, que é em torno de 14,14%. O que que aconteceu durante esse período, né, do COVID nos SAIS, né? Os SAIS, praticamente quase todos, referiram que mantiveram atendimento extra de abandono e que 65% deles, inclusive, realizaram contato telefônico para faltosos, né? Então, a gente pode observar aqui que em torno de 93% acabou passando em consulta, né, ou colhendo ou não CD4 e carga viral, mas que foi reintroduzido o TARV, né? E nós temos que em torno de 70% dos serviços do SAIS realizaram, né, avaliação no SINC de abandono, né? Então, isso é um bom dado, mas, porém, quando a gente vai olhar, né, a questão do abandono, é em torno de 42%, os serviços referiram que aumentou a consulta de abandono e os outros disseram que diminuiu, praticamente não realizou essa consulta, né? Mostrando que esse paciente de abandono, realmente a gente precisa ir atrás desses pacientes, né, porque eles acabam não voltando espontaneamente ao serviço. A outra meta é até dezembro de 2021 manterem pelo menos 90% a taxa de supressão viral das pessoas vindo com HIV em uso de terapia antietroviral, né? Então, é manter, né? Então, em 2019 também ela é de 90%. Então, o que a gente observa, né, que hoje, em agosto de 2019, né, essa taxa de supressão viral, ela tá em torno de 94,3% a taxa de supressão viral. Também é um dado frágil esse, né? Por quê? O segmento regular dos casos de HIV AIDS, né, eles foram mantidos em 66% dos SAIs, esse segmento regular, né? E lembrando que 86% dos SAIs colocam que pro paciente só vir em caso de sintomas, né? E, além disso, quando a gente olha a coleta de carga viral, 87% referiram que mantiveram a coleta de carga viral. Porém, quando a gente vai olhar o quantitativo de exames realizados, ele cai muito esse quantitativo. Justamente porque as pessoas ficaram em isolamento não procurando serviço, né? Então, ainda é muito cedo pra gente estar considerando que a meta foi alcançada. Agora a gente vai entrar na questão da sífilis, né? A sífilis na gestante, a sífilis congênita, né? Então, a meta é até dezembro de 2021 manter o percentual de 95% de gestantes diagnosticadas com sífilis no pré-natal tratadas com penicilina. Então, se a gente olha esse gráfico, né, em 2018, a gente tem que 95% dessas gestantes receberam pelo menos uma dose da penicilina, né? Então, recebeu pelo menos o tratamento. Mas quando a gente olha, né, se esse tratamento, a prescrição, foi conforme a classificação clínica, cai pra 90%. Em relação à distribuição percentual de sífilis em gestantes, né, que realizaram o teste não treponêmico, o teste treponêmico, a gente tem que em 2018, 92,2% realizaram o teste não treponêmico. E 90,4% realizaram o teste treponêmico. E como fica essa questão em relação a esse período do COVID, né? A gente sabe que a atenção básica é a porta de entrada do paciente, né? E ela teve que passar por uma reestruturação para o atendimento desses casos, né, suspeitos ou confirmados de COVID-19, né? Além disso, teve um trabalho realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em que eles mostraram que 81% das gestantes têm medo de ir à consulta por conta do medo de adquirir o COVID-19, né? E que mais da metade delas acabaram ou não realizando os exames solicitados, né, ou fizeram o exame e não no tempo correto para realizar o exame. Então, a gente não sabe o quanto isso pode impactar, né, nos casos de sífilis gestantes, e consequentemente, para sífilis congênita. A outra meta é até dezembro de 2021 manter em 95% o percentual de crianças com sífilis congênita tratada, né? Então, a linha de base nossa é a cobertura de tratamento de 2018, que foi 95,2%, né? O gráfico abaixo, ele mostra que a taxa de detecção de sífilis adquirida é em torno de 84,6%, e quando a gente vê a taxa de sífilis ingestante, de detecção ingestante, essa taxa, ela vem aumentando, né, tá em torno de 20,9% em 2018, e a incidência de sífilis congênita, ela tá em 2018 em 6,6%, né? Se a gente olhar pro Brasil, a taxa de detecção ingestante em torno de 21,4%, e de sífilis congênita em torno de 9%. E nesse outro gráfico, o que mostra, na verdade, essa taxa de incidência de sífilis congênita e sífilis ingestantes, né, segundo a DRS, né? Então, a gente vê uma variação em algumas DRS, né? E o que a gente espera é o quê? Que cada vez a gente detecte mais sífilis ingestantes, né? E que a gente diminui a taxa de incidência de sífilis congênita, né? E, em relação ao COVID-19, a gente não sabe como ficou esse período em relação a isso, né? Mesmo porque o acompanhamento das crianças com sífilis congênita, né, ele é considerado um tratamento eletivo. Então, provavelmente, muitas dessas crianças deixaram de realizar esse acompanhamento durante esse período. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão da tuberculose, né? Que seria da tuberculose latente, né? Então, o que a gente sabe é que a tuberculose, como ontem o departamento, né, apresentou, ela é a principal causa de mortalidade das pessoas vivendo com HIV AIDS, né? E por que a gente falar da tuberculose latente, né? Porque a pessoa vivendo com HIV, ela tem um risco, né, de adoecer por tuberculose 56 vezes maior do que a população geral. Então, é um risco muito grande de adoecimento por tuberculose. Além disso, né, quando a gente faz o tratamento da tuberculose latente, a gente reduz o risco, né, dessa pessoa progredir para a doença tuberculose em até 62%. E a gente sabe hoje que se a gente eliminar a tuberculose através do tratamento dos casos de tuberculose e um ataque direto a esses reservatórios de tuberculose, é como a gente vai tentar eliminar, então, a tuberculose, né? E o que a gente observou em relação a esse período de COVID-19, né? Então, antes de falar da meta, que até dezembro de 2021 é aumentar para 93% o número de serviços especializados que realizam o diagnóstico e tratamento da tuberculose latente em pessoas vivendo com HIV, né? No questionário, né, a gente observou que 91% desses serviços realizam o tratamento da ILTB, né? E no tempo de COVID, em torno de 90% deles continuaram realizando esse tratamento. A segunda meta é até dezembro de 2021 aumentar em 20% o diagnóstico e o tratamento da infecção latente da tuberculose. Então, a linha de base de 2019 foram, iniciaram o tratamento para tuberculose latente 1.576 pessoas, né? Então, a gente quer aumentar isso em 20%. E o que aconteceu agora no período de COVID, né? 87% dos sais mantiveram o diagnóstico e o tratamento da tuberculose latente. E 13% não mantiveram, né? Então, acho que a gente tem que fazer um esforço grande no sais, né? Para a gente poder diagnosticar esse paciente rapidamente, tratar esse paciente, né? E eu acho que vale a pena lembrar, foi encaminhado ontem um e-mail para os serviços, né? Porque foi aberta consulta pública em relação ao IGRA, né? Para o tratamento da tuberculose. E lembrando também, né? Que já foi aprovada a rifapendina, né? Com isoniazida para o tratamento da tuberculose latente que facilita muito a questão de adesão, né? Porque acaba sendo um comprimido por semana durante quatro meses, né? Então, isso acaba melhorando muito o tratamento da tuberculose. Bom, eu vou encerrando aqui, mas antes eu queria lembrar vocês, né? Que a gente está fazendo amanhãs positivas, né? E que no dia 30 de setembro, agora, nós iremos falar sobre a questão do abandono e do início precoce, né? Dos antiratovirais para as pessoas vindo com HIV. Obrigada. Acho que agora a gente podia abrir para as perguntas? Isso. Não chegou nenhuma pergunta ainda. Volta lá. Eu queria abrir a apresentação e abrir. Porque não dá para digitar quando está passando. Pode pular. Tira para a gente. Stop share. Tá. Pronto. Ele pode falar também. Pode falar também. É o Rodrigo? Oi, Rodrigo. Pode falar. Posso? Pode. Então, eu acho assim, quando você fala da questão da preocupação das gestantes de adquirir COVID, eu acho que tem uma pertinência nisso, né? A gente viu dados aí do número de gestantes no Brasil que têm adquirido a questão do COVID. acho que é uma questão de saúde pública que tem que ser pensada nisso. Uma outra preocupação que eu queria deixar na questão da sífilis também é nessa luta constante de nós termos ainda a penicilina. Porque já tivemos problemas no passado a questão da penicilina. Nós estamos tendo uma briga há muitos anos aqui, a Carla tem acompanhado isso junto com a gente, da FURP, produzir como um concreto desde os sais minerais para a gente não ficar dependendo dessa questão dos sais minerais. Agora a gente está no processo de fechamento da FURP, uma questão mais agravante que nós temos. E, mais uma vez, a gente vê a importância do fortalecimento dos sais. Acho que essa pandemia do COVID tem deixado de lado a questão dos serviços especializados, fazendo uma concentração para as outras áreas. Então, acho que desse fórum a gente tem que sair unido para a gente manter essa estrutura tão importante para a gente fazer o enfrentamento. E uma última questão, a gente, dentro do Estado de São Paulo, a grande maioria dos municípios, dos programas, eles também atuam com hepatites. A gente trouxe algumas questões das hepatites. Acho que a gente deve considerar isso. É isso. Bom, em relação à gestante com sífilis, como o Rodrigo colocou, é extremamente importante. Inclusive, teve um trabalho brasileiro mostrando que 75% dos óbitos de gestantes no mundo ocorreram no Brasil. E isso está muito relacionado ao acesso aos serviços de saúde. Então, realmente, tem essa preocupação, muitas delas evoluíram, inclusive, a óbito. Então, isso faz com que a gestante acabe não procurando o pré-natal. Então, acho que é um alerta muito importante para as maternidades, porque é onde elas vão ter o parto. Então, pode ser que a gente tenha tido uma perda importante durante o pré-natal, mas eu acho que na maternidade é importante que todas sejam testadas para que a gente possa fazer o diagnóstico da sífilis na criança, no recém-nascido, e poder tratar esse caso que vier a ser da sífilis em gestante. E a mesma coisa também serve para o HIV, né? Nós não sabemos se nesse período também acabou não ocorrendo a testagem de HIV nessas gestantes. Então, é importante que a gente se alerta para as maternidades, né? Para a oferta, então, da testagem de HIV e sífilis no momento do parto. Em relação à penicilina, eu acho que é um problema mesmo, Rodrigo, eu não teria resposta, não sei se aqui alguém teria essa resposta. Em relação ao fortalecimento do SAIS, né? Eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Porque muito do que o SAI faz acaba sendo um tratamento eletivo, então, muitas das consultas foram realmente não realizadas, né? Então, acho que é importante esse fortalecimento do SAIS, né? Principalmente, eu acho que o SAI, para a gente alcançar essas metas, é a questão da busca de faltosos e da busca de pessoas de abandono, né? Eu acho que é importantíssimo isso. Eu queria... Oi, Márcia. Tudo bom? Bom dia, sou eu. Tudo bom. Eu queria reforçar essa fala do Rodrigo, também em relação às hepatites, né? Acho que faltou algumas informações. Sei que não estava... Mas acho que a gente precisa pensar. Eu acho que é uma coisa muito importante o SAIS. Como é que os SAIS estão trabalhando com a questão das hepatites? Né? Junto às pessoas com HIV, enfim, essa co-infecção e tal. Então, eu acho que eu queria apontar isso que faltou. Algumas informações que a gente precisava pensar. E com relação ao SAIS, acho que uma coisa que eu fico pensando, eu acho que a gente vai ter que discutir muito na parte da gestão também, né? Acho que fortaleceu o SAIS, mas também a gente tem modelos muito diversos, né? De organização do SAIS. cada município tem um formato. Você tem o programa de municípios onde o programa está junto com o SAIS, onde o SAIS está junto com o CTA, onde tem o CTA separado. Então, essa diversidade que é interessante, a gente viu ao longo da história do programa, ela é importante e, assim, óbvio, ela responde às necessidades e à organização de cada município, mas eu vejo que nesse momento ela, de uma certa forma, acaba enfraquecendo se a gente não potencializar o papel do SAIS dentro do processo de enfrentamento do HIV, da sífilis e das hepatites. O que eu vejo é o enfraquecimento técnico mesmo. Nós estamos vivendo uma redução do papel, da qualidade do papel técnico e aí fica meio que diluído no meio da secretaria, sabe? E eu acho que é isso que a gente vai ter que pensar. Não tenho ainda muitas respostas, mas tenho grandes inquietações a partir do que eu estou vivendo aqui no município e, então, acho que esse ponto é bem relevante. A gente vai ter que bater bastante na importância do papel desses serviços no enfrentamento do HIV. Então, Marcia, em relação às hepatites, eu não tenho os dados aqui, certinho, mas mais da metade referiram que mantiveram o diagnóstico e tratamento das hepatites nesse período de pandemia. É claro, levando em consideração que grande parte dos pacientes acabavam não indo aos serviços, mas pelo menos mantiveram. Eu concordo com você que acho que precisa desse fortalecimento realmente do Sais, então, preocupados com isso, uma das propostas do programa estadual foi essa questão das manhãs positivas. e eu queria ressaltar, nós elegemos alguns temas que a gente considerou importantes para estar trabalhando nessas manhãs positivas e gostaria de ressaltar com vocês, coordenadores, que essas manhãs positivas é destinadas também, não somente a gestores, mas também para os profissionais de saúde. Então, é importante que vocês divulguem entre os profissionais de saúde porque é um meio para a gente pelo menos estar levando informações ou estar discutindo as problemáticas que está acontecendo nos serviços. Eu ia passar a palavra agora? Marilisa, eu posso eu posso eu só queria complementar com relação a essa questão que nós estamos aqui apresentando as principais metas. A gente tem várias outras ações como essa que a Marilisa está colocando que vão também envolver a questão da co-infecção e a gente tem trabalhado muito próximo com a Sirlene na questão da co-infecção. Então, aguardem que a gente tenha as ações a serem apresentadas e aqui hoje a gente tem as principais metas e a gente acabou optando por trabalhar com a co-infecção HIV-TB. Não é isso, Marilisa? Isso mesmo. Eu gostaria de fazer uma fala nesse assunto. Bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom dia a todos e a todas. Fico feliz de estar mais uma vez junto com vocês porque nós ganha o dia quando a gente temos próximo do próximo, do outro que diz. Veja bem, quando assim se coloca com essa firmidade que nós enfrentamos praticamente o dia a dia, o que está faltando perante a rede que o Estado precisava investir mais é na informação. Por quê? Na atenção básica, onde tem todas as informações, onde nós podem estar trabalhando em cima da informação na atenção básica e aonde não tem chegado, por exemplo, nas UBS, que aonde recebe essas pessoas da classe CID e qual nós somos incluídos nesse trabalho, né? E a gente de saúde, como foi criado, né? Para que pudesse, o SUS foi criado para trás, levar essas informações a respeito dos fatos que qual vocês estão relatando hoje, o que precisa, referente para finalizar, o que precisa é mais informações, como agora o Estado está trabalhando em conjunto com a educação e a gente poderia estar trabalhando porque o jovem é que está sendo infetado mais nesse tipo de dificuldade que qual vocês estão relatando. É isso que eu gostaria de acrescentar. E bom dia a todos. Tá, tá certo. Eu vou passar agora para a Carmen que ela vai estar complementando as questões da sífilis, né, Carmen? Então, pessoal, eu não posso me enxergar, não sei se vocês estão me vendo ou me ouvindo, né? Eu sei que eu fiz um monte de acenos aí com a boa, não sabia se eu estava me enxergando porque tem muita gente. Parabenizar a apresentação da Marilise, eu achei que foi excelente, eu gostei bastante. Eu queria levantar alguns pontos de questionamento, na verdade, de discussão que eu queria falar o seguinte, a gente colocou uma meta aí para a gestante em 95% pelo menos no seu tratamento com penicilina, na verdade, a nossa meta é chegar em 100%, a gente não pode pensar só em manter, a gente está sendo mais humilde, mas a gente tem que pensar que uma gestante com sífilis tem que ter uma meta de 100% para evitar que a gente tenha uma sífilis congênita. A gente também colocou uma meta de 95% para criança com sífilis congênita tratada, também, se é uma criança com sífilis congênita, a meta tem que ser de 100%, então a gente também tem que buscar e ultrapassar essa nossa meta que é 95% pensando futuramente em 100% das crianças tratadas. A gente está, para vocês terem uma ideia, essa questão que a Mari colocou da COVID interferindo no pré-natal, a gente tem cerca de 30% de absenteísmo na grande São Paulo de uma reunião que a gente teve do Comitê de Mortalidade Materno-Infantil da DRS1. Então, a gente já percebeu pela notificação comparando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020 que a região do programa do Adua de 10 reais. Vocês estão me ouvindo? A gente comparou a questão da subnotificação na gestante ela foi de 15%. A subnotificação da sífilis congênita ela está em 29% este ano comparada com o mesmo semestre do ano passado de janeiro a junho. Então, o que que preocupa? Se essa subnotificação é por conta de que as vigilâncias estão sobrecarregadas notificando o COVID investigando o COVID etc. Se é só uma subnotificação uma questão de papel ou se a gente tem junto com isso o subdiagnóstico que deve estar associado com o ponto do absenteísmo no pré-natal. A gente nós fizemos junto com a área técnica saúde da criança da Secretaria da Saúde nós participamos de uma nota técnica da COVID para falar dos nossos agravos da sífilis congênita da gente não abandonar. As crianças com sífilis congênita diagnosticadas na maternidade algumas são tratadas na maternidade outras podem ser encaminhadas para tratamento na atenção básica quando eu não tenho o lipo por exemplo comprometido que o lipo está normal elas podem usar penicilina procaína na atenção básica podem só que a maternidade tem que garantir que elas cheguem na atenção básica então tem que fazer uma vinculação dessa criança quando sai da maternidade para tratar porque senão nesta crise de pandemia elas vão se perder e a gente não pode de forma alguma perder criança sem tratamento com sífilis congênita elas têm que ser tratadas assim como as gestantes têm que ser acompanhadas com o VDRL mensal porque nessa situação de pandemia a gente também não sabe quanto a infecção quanto parceiro que está sendo tratado então a gente está vivendo um momento que a gente infelizmente o que a gente ganhou na estabilidade da sífilis congênita a gente está com medo de aumentar a sífilis congênita deixar de fazer diagnóstico na gestante e a gente pegar lá na frente na maternidade na hora do parto o Rodrigo pontuou muito bem a questão da penicilina a gente fica bastante preocupado mas neste momento Rodrigo a gente não está tendo falta de penicilina nem cristalina nem benzatina a gente está tendo adição ela está regular o ministério tem fornecido a gente não está tendo problema graças a Deus isso é importante eu gostaria de lembrar mais uma coisa importante que está acontecendo a gente está tendo por incrível que pareça nessa pandemia a gente tem situações inimagináveis a gente está tendo gestante com supeita de alergia a penicilina na verdade a gente acabou pegando em um mês 5k foi uma situação completamente fora da curva mas a gente está conseguindo desensibilizar essas mulheres então está funcionando o fluxo regular então a gente está conseguindo manter rotinas até de desensibilização e tratando essas mulheres com penicilina uma coisa que a gente descobriu recentemente que às vezes a falta da penicilina numa unidade básica a gente descobriu em um determinado município que era um problema interno de distribuição da penicilina para aquela unidade então como a unidade básica não pedia penicilina para quem estava para distribuir ela não recebia então a gente já descobriu que isso era um problema de distribuição interna do município então a gente precisa tomar cuidado com essa coisa da falta que às vezes não está faltando às vezes é falta de pedir e o município achar que eu só vou distribuir quando me pedirem então se não me pedem eu não dou então eles já estão regularizando essa situação então a gente só eu só queria dizer que assim eu acho que tem coisas que estão sendo que estão sendo mentidas eu queria aproveitar para dizer que a educação continuada ela continua continuada vou falar aqui um monte de pleonasmo a gente tem um EAD da sífilis que está disponível as pessoas estão acessando elas estão fazendo então a gente continua mantendo e nós estamos com uma parceria com a saúde da mulher com a área técnica da saúde da mulher na secretaria com a área técnica da saúde da criança com a atenção básica trabalhando em conjunto com o serviço de atenção primária para a gente não perder essas mulheres e a gente sempre recomenda que existem que as unidades tentem se acertar em fluxos para proteger as gestantes que elas cheguem nos serviços de uma forma segura que elas tenham a garantia de serem atendidas de uma forma segura nas unidades e que se combine com elas o contato quando elas não aparecerem como é que eu faço eu posso entrar em contato no seu celular eu posso como é que eu faço esse contato então a gente está orientando que esses serviços eles façam esse contato com as gestantes para a gente não perder eu acho que era isso gente obrigada eu posso fazer um comentário ô carne quando eu falo da penicilina é uma questão de prevenção eu sei que não está tendo falta mas a gente teve um problema grave a saber recentemente em relação a isso no mundo só três laboratórios para vir que ela sai a gente não pode ficar refém sabe de três laboratórios e dois na China que tem problema com a Unvisa sabe esse problema pode vir a surgir e a gente está numa fase com essa questão do Covid de discutir de tirar de parques a fabricação de medicamentos concentrados e ampliar a gente está fechando a FURP onde poderia estar fabricando é uma provocação aqui para a gente não manter essa discussão de fabricação aqui no Brasil principalmente da penicilina desses medicamentos negligenciados é só um alerta assim para a gente não tirar esse foco isso pode acontecer Rodrigo graças a Deus eu não estou achando ruim não que você está colocando essa provocação pelo amor de Deus eu sou super hiper a favor porque pelo amor de Deus a penicilina para mim é algo assim 100% prioritário até porque o estado de São Paulo eu diria que eu não vou dizer que é o único porque eu estaria sendo demais a gente estaria sendo muito demais mas assim é um dos estados que faz a dessensibilização nas gestantes a gente dessensibiliza as gestantes eu tenho um cuidado enorme eu sou super a favor o problema da penicilina é a questão da matéria-prima que fica aí nas mãos desses laboratórios da China e etc é a questão da matéria-prima eu acho claro que eu gostaria muito que garantia que a FURP mantivesse a penicilina benzatina e ampliasse para a penicilina cristalina porque a FURP ela faz a benzatina mas a cristalina não eu sempre sou a favor disso eu só falei que por enquanto não está faltando para tranquilizar para a gente saber que ela existe ainda está tendo essa distribuição mas eu concordo com você que o mundo não pode esquecer com a covid a questão da penicilina é barata ela é básica eu sei que existem pesquisas com outras drogas mas assim nada é tão eficaz e tão barato quanto a penicilina e acho que ninguém pode esquecer disso nem pode simplesmente esquecer da sífilis porque também o mundo não pode com a covid esquecer que a sífilis existe que deixou de existir ou que caiu o número de casos não eu acho que é super importante e quero até reforçar inclusive a testagem para a gente não esquecer de testar as pessoas e fazer o seguimento até a alta cura é isso alguém gostaria de estar fazendo mais alguma pergunta alguma outra consideração a gente está bem o Arnaldo eu sou Arnaldo gostaria de fazer a minha colocação que eu gosto de insistir eu sei porque tudo que eu consegui foi da insistência veja bem a respeito do mapeamento dessa senhora eu digo as crianças que está tendo criança e a gente protege vida e vida é o que a gente vive agora o que ocorre é o seguinte quando o Ar tem quando o segundo colocaram vocês aí para nós a respeito das pessoas como saber e controlar essas pessoas que não está indo da atenção básica mas para isso existe agente de saúde para ter o controle dessas pessoas da atenção básica para realmente seguir o passo como faz também na 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 tem tem esse acompanhamento do gestor do paciente até o hospital e o que não que nós não temos aqui em São Paulo é esse acompanhamento em nível das pessoas da atenção básica por exemplo né para finalizar a gente de saúde que poderia ser o controle desse mapeamento dessa gestante ou seja a pessoa para que pudesse controlar na família e quando nós levamos essas informações até a atenção básica que seria das UBS nós temos um ganho para que não possa ir para o hospital porque o hospital é para o caso mais complexo para que possa tratar dessas pessoas é isso que eu gostaria de acrescentar insistindo sempre na atenção básica porque é lá que se trata as pessoas obrigado eu queria complementar Arnaldo gostei acho que você colocou um ponto importantíssimo Arnaldo eu acho que assim as mulheres as distantes ou seus parceiros que forem diagnosticados com síndrome numa atenção básica eles tem que ser tratados na atenção básica a gente não pode encaminhar ninguém para tratamento tanto em pronto-socorro ou qualquer outro lugar eles tem que ser tratados na atenção básica a penicilina tem que ser aplicada na atenção básica ela tem garantias para isso eu gostaria de relembrar uma deliberação CIV inclusive a enfermagem pode fazer o diagnóstico e tratar sífilis na atenção básica isso já foi uma deliberação CIV que já saiu em 2019 2018 nem me lembro mais então assim a gente tem um monte de coisa que é importante saber e tem garantias dessa aplicação então a gente pode refazer e tem que fazer na atenção básica se a gente encaminhar esse paciente para qualquer outro serviço já antes da pandemia já era difícil a gente já perdia os casos se a gente fizer isso durante a pandemia vai ser pior ainda então a gente tem que garantir todo atendimento na atenção básica o segmento na atenção básica é muito importante isso Arnaldo que você colocou obrigada nós tivemos uma pergunta como está sendo o atendimento das crianças e adolescentes durante o período de pandemia no SAIS o que a gente observou pelo questionário é que pelo menos quase próximo de 80% dos serviços que atendem crianças e adolescentes referiram que mantiveram esse acompanhamento e esse atendimento porém é da mesma forma do adulto por questão do isolamento de tudo isso muitas dessas crianças e adolescentes só procuraram o serviço quando estavam sintomáticas então isso pode ter sido um problema durante esse período mais alguma pergunta? Eu acho importante que puseram a deliberação CIB aí no chat então se alguém não viu a Karina pôs a deliberação CIB no chat isso é importante para a gente difundir a gente está inovando isso já faz tempo a gente tem trabalhado junto nisso Com certeza Mais alguma consideração ou pergunta? Posso comentar a pergunta da capacitação de multiplicador? Pode Karina É que perguntaram no chat sobre nossos cronogramas a gente está propondo capacitação de nossos multiplicadores em teste rápido e o que a gente está prevendo é para a segunda quinzena de outros uma capacitação para novos multiplicadores e atualização dos antigos Então a gente primeira quinzena vai propor a capacitação de profissionais para procedimento e aí a gente vai testar isso com vocês e depois na sequência a gente faz a atualização dos multiplicadores e capacitação de novos É isso aí É isso que está previsto Eu vou soltar um cronograma em breve essa semana começo da semana que vem um cronograma com todas essas propostas e dados É isso aí Mari Mari aproveitando só para alguém colocou alguma questão do EAD e tal Gente o EAD ele está funcionando sim ele não consegue ser acessado a gente até mandou um e-mail para todo mundo pela plataforma ele é acessado direto na secretaria a gente não consegue acessar via a plataforma que tinha a gente mandou até o link como acessar mas ele está funcionando ele não deixou de funcionar e qualquer problema que vocês têm vocês nos comuniquem a gente está sempre em contato com o CFO e está mantendo isso tudo certinho a gente está prevendo não é para agora mas a gente está prevendo não é para agora não a gente prensa e vê se consegue fazer até o final do ano uma atualização do dia de bolso mas fiquem tranquilos porque assim a gente tem uma nota informativa do estado de São Paulo com o manejo da sífilis congênita da maternidade que aquilo é que está vigorando e aquilo vai entrar no guia de bolsa a gente está mantendo aquilo lá então fiquem tranquilos que está tudo sob controle o estado de São Paulo vai manter 4.800 unidades de penicilina 4.800.000 unidades de penicilina benzatina para gestante com sífilis recente a gente vai manter este tratamento no estado de São Paulo apesar do PCDT do ministério está sendo atualizado em 2.400 o estado de São Paulo manterá uma dose a mais por ser melhor a gente tem encontrado cada vez mais algumas evidências em artigos recentes de revisão que fala desta questão que para grávida exclusivamente para grávida 4.800 na sífilis recente é melhor e para sífilis latente tardia ou indeterminada a gente vai usar 7.200 como todo mundo então só para vocês ficarem sabendo que nada muda em São Paulo tem uma pergunta em relação a sífilis que o município coloca que ele está fazendo o atendimento da sífilis congênita no SAI e que ele gostaria de saber se os outros municípios fazem ou não então a orientação é que a sífilis congênita para ela ser tratada e acompanhada na atenção básica mas isso é uma decisão municipal acho que depende do arranjo da construção dessa rede dentro do município para essa definição de onde essa sífilis congênita vai ser tratada e acompanhada não sei se a Carmen quer complementar alguma coisa quero sim eu quero fazer um comentário porque isso é muito importante tudo que a Mara falou assim embaixo não é isso não mas eu gostaria de fazer uma complementação importante a gente está observando determinados municípios porque assim a gente não tem SAI em todos os municípios começa por aí e a gente tem os polos então determinados municípios são polos onde a gestante onde nasce o bebê e aí esses municípios acabam colocando o segmento dessas crianças nesses municípios onde nasceu o bebê só que eles moram em municípios do entorno e com isso a gente tem observado em determinados locais que o absenteísmo chega no segmento da criança chega a ser de 60% 40% 60% então precisa tomar muito cuidado com isso a sífilis congênita ela precisa ser acompanhada lógico que preferencialmente próximo da casa da mãe da casa da criança no seu município de residência é um agravo que você pode acompanhar na atenção primária não há necessidade de acompanhar numa especializada a não ser que você faça cada seis meses o acompanhamento com especialista aí você no especialista você encaminha para um serviço especializado mas a gente tem que tomar esse cuidado se o SAI está garantindo todo o segmento não está perdendo nenhum caso todo o tratamento ele está garantindo tudo isso ok pode manter não tem problema nenhum mas a partir do momento que eu corro o risco de perder os casos eu preciso talvez o SAI ser uma unidade matriciadora e ajudar municípios com atenção básica do entorno a poder fazer esse tratamento se for o caso então a gente precisa compartilhar o conhecimento em regiões então só precisa tomar este cuidado que nem sempre todo mundo consegue e não podemos nos amarrar só nisso então a gente precisa aproveitar e olha tem um município aqui que tem condições de tratar mas tem medo não sabe se o SAI é um polo que pode matriciar então vamos matriciar aquele município para que ele possa ser um município de atendimento e de tratamento da criança a gente não pode perder caso a gente não pode ter absenteísmo de 60% como acontece em determinadas regiões que a gente vem acompanhando teve uma pergunta aqui que é do município de Jandira que está colocando que os profissionais eles não estão conseguindo progredir no curso e nem emitir certificado no EAD aí a gente só gostaria de saber se é do Telelab ou do de sífilis se Jandira poderia estar colocando isso sim Telelab ah é sobre Telelab vou lá Telelab gente ele tem uma instabilidade eventual agora se vocês tiverem problemas aí no uso do Telelab devem recorrer ou em meio do teste rápido e para fazer a gente pode ajudar ou solicitar apoio dos multiplicadores que já devem ter realizado o teste rápido porque isso é uma recomendação que todo multiplicador tenha realizado o teste os cursos do Telelab ele tem uma experiência porque na verdade é uma plataforma simples que tem alguma instabilidade e a gente não tem recebido nenhuma demanda assim especial em relação a não conseguir a certificação dos cursos tá então a gente pode dar o apoio eu vou colocar para vocês o nosso aquele e-mail que é o e-mail testerápido arroba crt .saude .sp.gov .br mas recorro também aos multiplicadores aí das suas regiões que já devem ter esse conhecimento se tiverem alguma dificuldade o único curso que não emite certificado é o curso voltado para as ONGs para a realização de fluido oral todos devemos conhecer também mas ele é o único que não emite certificação tá para testes rápidos a gente recomenda a realização de no mínimo quatro cursos de HIV ciclis hepatite virais e ST acho que é alguma coisa em realidade dicas para a realização ou erros frequentes na realização de testes rápidos aspectos importantes na realização de testes rápidos e recomendamos também que se faça o curso do AEQ e das pessoas vivendo mas assim o básico para quem realiza testes rápidos são os quatro testes os quatro cursos do telelário é né que é não é muito dado o território né e o o DPCI né a Sandra está representando o DPCI também aí também pode apoiar a gente nessa questão mas não está havendo nenhum problema específico na realização do uso da plataforma cada pessoa que faz o telelário evita o certificado entrega esse certificado para o serviço onde trabalha então todo o serviço que tem profissional capacitado para teste rápido deve ter a pasta do colaborador com a certificação dos seus profissionais e o a regional o GVE deve estar informado sobre os profissionais capacitados para testes rápidos o que tem sido muito importante porque os profissionais eles migram entre municípios e muitas vezes a gente tem que responder ou tem que nos é perguntado se aquela pessoa de fato tem capacitação ou às vezes quando vem de outro município então essa essa rede de profissionais é importante que a gente conheça na nossa região e tenha controle disso mas no mínimo toda a unidade que faz teste rápido deve ter a cópia dos certificados dos seus colaboradores dos seus profissionais executores mais alguma pergunta ou colocação obrigado quero agradecer e vou estar passando a palavra para a Vilma minha amiga Vilma Vilma Cervantes Olá então bom nós demos conta da discussão das metas desta etapa do cuidado que foi a questão tratamento retenção adesão e vamos passar agora para a discussão das metas de gestão para facilitar aqui a discussão das metas de gestão a Rosa vai estar aqui e o Jean vai estar lendo as perguntas e fazendo aí as respostas que forem passíveis de serem respondidas no próprio chat o que não for possível ou for muito relevante para todos a Rosa vai colocar publicamente e a gente discute outra questão que a gente ficou com uma tendência essa que eu falo sempre Jô teu microfone está aberto ainda bem que você está falando fala bem perdão peraí que eu vou me achar aqui tá Vilma um prazer te ver beijo querido bom então ficou uma questão também para a gente que a gente pediu para o pessoal do departamento trouxesse hoje que é em relação a preservativo tá certo que depois a gente vai abrir a santovenda a Sandrinha ali e depois a gente passa depois das apresentações também a gente passa um minuto para elas para falarem um pouco sobre essa questão que surgiu ontem na discussão certo então vamos lá vou passar para a Rosa bom dia agora estou autorizada aqui a tirar minha máscara a Vilma está colocando a dela então é um prazer enorme estar aqui nós estamos aqui já quase finalizando a nossa atividade né e vamos entrar aqui nesse campo da gestão nós vamos tratar aqui no campo da gestão a organização aí do processo de consolidação da rede de cuidados em ST-AIDS né também está junto aí com a rede de hepatite virar mas vamos tratar aqui desse campo das ST-AIDS e eu vou já dizer que reafirmar uma fala que a Vilma fez já desde o início que a consolidação da rede de cuidados ela é a nossa um processo é a nossa ação prioritária né e que todas essas metas que nós estamos combinando aqui que nós estamos né compartilhando aqui se responsabilizando coletivamente pelo alcance elas tem como objetivo a consolidação esse processo de consolidação elas apoiam né elas contribuem para a consolidação da rede de cuidados então nós vamos tratar aqui desse processo que é mais da organização mas lembrando que a consolidação da rede a qualificação consolidação da rede ela perpassa aí todas essas etapas do contínuo do cuidado que nós conversamos por aqui é outra coisa que eu queria também falar que a Márcia trouxe lá de Santo André essa questão do fortalecimento dos serviços se vocês lembrarem quando a rede foi criada lá em 2015 né pelo então secretário da Viuípe foi publicada ela tinha como objetivo um dos objetivos era o fortalecimento dos serviços especializados além da qualificação da atenção primária e da reorganização aí da atenção hospitalar então essa é uma questão que a gente não desistiu na época inclusive tinha um recurso previsto que está na publicação que não foi possível ser viabilizado mas nós não desistimos né acho que essa é uma questão importante aqui foi falado muito sobre um processo de fortalecimento dos serviços que diz respeito a qualificação não é a atualização qualificação capacitação uma série de processos que também fortalecem os serviços mas depois não sei se o Rodrigo ou a Maria Clara querem abordar uma negociação que está em vigência que está sendo realizada junto ao departamento ao congresso de uma emenda parlamentar que vai tratar desse fortalecimento acho que isso é uma questão fundamental que realmente é importantíssimo que a gente não esqueça que trabalha eu vou aqui vamos chegar lá peraí bom aqui ó então vamos lá bom pessoal então dito isso né a nossa primeira proposta de meta né que a gente está aqui apresentando para que todos nós coletivamente né nos comprometamos e combinamos né que essa meta ela vai aí ter um esforço de ser alcançada é a meta 4.1 então até dezembro de 2021 ter realizado uma oficina de monitoramento em 100% das regiões que já elaboraram o plano de ação para a qualificação da rede de cuidado em STA e Zepatite Viral eu trouxe aqui o onde estamos né então nós já temos aí 12 regiões de saúde a gente tem trabalhado com esse território né que são as regiões de saúde que já alcance que já desenvolveram todas as etapas aí da metodologia prevista nesse processo de consolidação da rede de cuidados então a proposta é que a gente faça oficina de monitoramento para reolhar revisitar esse plano à luz da realidade atual quer dizer considerando aí tudo que a pandemia tem trazido de limitações e de possibilidades né de oportunidades a gente tem falado isso de oportunidades e olhar para esse plano e revisitá-lo para que a gente possa de fato aí avançar aí na implementação das ações então o plano está elaborado né lembrando que é um plano de enfrentamento no campo das ESTs a gente escolheu a sífilis na gestação e congênita na prevenção da sífilis congênita e no campo do HIV e AIDS a gente trabalha com a infecção HIV e a AIDS em todas aquelas etapas do contínuo do cuidado então essa é a primeira meta né a gente já tem aí a Baixada Santista que realizou uma oficina 3 que era a nossa oficina que a gente vinha propondo antes do da pandemia que ela ocorreria dois anos depois do primeiro da elaboração do plano mas a gente está propondo que mesmo a Baixada que já realizou o primeiro processo de monitoramento também realize esse processo de monitoramento aí da forma mais participativa que for possível né na região é claro que a gente vai ter que aí ser muito inventivo muito criativo né e isso acho que quem está aqui ao longo desses anos enfrentando essa epidemia que é a epidemia de HIV AIDS e outras ISTs né eu acho que adquiriu aí de sobra tem um know-how aí para desenvolver aí a sua criatividade colocar em prática aí a criatividade e a invenção no sentido da gente poder realizar esse monitoramento com a maior participação né resgatando o trabalho dos grupos técnicos regionais né esses grupos técnicos regionais foram tão importantes aí nesse processo da RIT foi um dos grandes resultados aí do processo de implementação da RIT outra proposta a gente vai apresentar as metas depois a gente abre né do jeito que foi tá sendo a dinâmica tá certo depois a gente olha o chat o Jean tá fazendo a curadoria ali das perguntas e depois a gente abre aí para as manifestações bom outra proposta de meta que a gente tá trazendo aqui pra vocês né queremos aqui ouvir os combinar é a 4.2 que é até dezembro de 2021 que é elaborado e aprovado em si né 10 planos regionais para a consolidação da rede de cuidado em STA e desafios de viragem nas regiões de saúde né essa essa faixa aí de azul são as regiões de saúde que já tinham inclusive realizado oficina 1 algumas até já estavam assim com tudo organizado para finalização do plano né elaboração do plano realizado do oficina 2 onde o plano é de fato elaborado um plano de enfrentamento aí para os agravos então a gente tá apostando que nós são 15 né se vocês forem olhar lá são 15 regiões de saúde que já tinham avançado até esse momento então nós estamos avaliando que ter essa perspectiva aí né essa expectativa de elaborar de finalizar esse processo claro que num processo de adaptado porque também como o Rodrigo lembrou desde ontem essa pandemia nós vamos conviver com essa mudança né de jeito aí de estar no mundo por algum tempo né mesmo que a gente esteja todo mundo muito otimista que a vacina vai chegar e até o final do ano já tem aí né um outro lado que puxa assim para a consciência e provavelmente nós vamos ter que conviver com essas mudanças então vai ser um processo adaptado vai ser necessário fazer adaptações do processo da metodologia que a gente vinha desenvolvendo né então também achamos que é realista né queremos ouvi-los aí em relação a isso bom outra questão que é uma meta uma proposta de meta que a gente inclusive já estava no outro plano que nós decidimos deixar né permanecer essa meta porque é uma meta que acaba abraçando aí serve como guarda-chuva para diversas ações de qualificação da rede que muitas vezes não ficaram explícitas nas outras etapas do contínuo do cuidado então é até dezembro de 2021 oferecer suporte técnico para 100% das regiões de saúde e seus municípios né do estado e do município para a consolidação da rede de cuidado e a CIDA e de Zepatiz Virais então aí compreende várias ações que a gente depois vai detalhar então nós achamos que era importante manter essa meta aí como uma meta que a gente pode que a gente vem aí ao longo do tempo inclusive conseguindo dar conta aí que a gente acha que é importante manter outra questão que a gente aí vem algum tempo até para que a gente avance para além da questão da sífilis vocês viram que ao longo aí das etapas a gente trabalhou com sífilis na gestação sífilis congênita em vários momentos da etapa do contínuo do cuidado mas a gente achou que é muito importante essa questão da resistência microbiana pelo monocópio ela ganhou uma repercussão uma importância enorme nos últimos anos inclusive com muita resistência e que no Brasil foi feito um estudo em 2015 2016 nós participamos inclusive em São Paulo de um estudo que ficou conhecido como Sengono que outros estados também participaram onde a gente identificou foi possível identificar uma proporção altíssima de mais de 50% de resistência à microbiana do monocópio para a ciprofloxacina que era a droga até então padronizada para o tratamento e isso fez com que a gente mudasse o esquema de tratamento então essa é uma avaliação importante o Ministério do Departamento DCCI tem colocado como meta para um país ter pelo menos um serviço de sentinela um serviço de sentinela para a vigilância do corrimento eretral e a gente está aqui propondo para 2021 acho que temos aí depois possibilidade de ampliar implantar o CRT ele vai ser esse sítio o CRT já tem já tem essa expertise esse know-how participou do SEMGUN a gente está organizando o CRT para que ele seja esse sítio sentinela e a gente está propondo que para esse ano 2021 a gente identifique mais dois sítios sentinela a gente acha importante que o estado tenha outros locais de monitoramento da resistência no problema do monocópio mas nós avaliamos que esse é um momento considerando a pandemia todas as suas repercussões impactos na rede que a gente pode identificar e já ir trabalhando no sentido de que mais dois pelo menos dois sítios sejam organizados para também compor essa rede de sentinelas para a vigilância do movimento eretral e resistência microbiana para o monocópio bom pessoal olha por hora seriam essas as metas né então eu vou aqui sair aqui da nossa apresentação já tenho aqui passou a palavra vou passar a palavra o Rodrigo a Maria Clara quem quer falar primeiro Maria Clara quer falar Rodrigo Maria Clara quem quer começar posso começar vai lá né Rodrigo com muito cuidado sem criar falsas expectativas tá certo porque a gente tem que ter muito cuidado nessa hora é um processo que a gente iniciou nós aqui o Fórum de Angus né Rodrigo num processo muito articulado conjunto a gente iniciou uma conversa com o departamento com o Gerson colocando da importância do fortalecimento dos serviços na sequência o departamento coloca a importância são incorporadas pelo departamento é gente tem algo clara só um instantinho tá nós não estamos conseguindo te ouvir com clareza eu não sei se é você ou se tem alguém que tá com o telefone com o microfone aberto aí Júlia Rocho Júlia Rocho tá com o microfone aberto Júlia Rocho você pode fechar seu microfone por favor vamos tentar de novo vamos lá de novo com muito cuidado tá dando pra ouvir? com muito cuidado é um processo que Fórum de Angus Aids a gente da coordenação estadual de STA Aids iniciamos uma conversa com o departamento colocando a importância do fortalecimento dos serviços que acompanham num primeiro momento as pessoas que vivem com HIV e AIDS a gente tá sendo bastante cuidadoso né gente sem criar falsas expectativas colocamos a questão da nossa rede de cuidados temos trabalhado nessa rede de cuidados muito articulada com a questão das hepatites o departamento coloca também a questão de um trabalho hoje no departamento com a tuberculose muito articulado com a tuberculose e também com a questão da Rancenias tá certo então o departamento coloca e a gente lembra né Rodrigo a questão da possibilidade de uma emenda parlamentar que viabilize recursos para os municípios para fortalecimento dos serviços tá certo a gente tá conversando com Brasília a gente tá conversando com Gerson a gente tem participado fórum de Youngsides e a gente com a nossa experiência de rede de cuidados porque que a gente a gente demandou o departamento para essa conversa né Rosa a gente tá sendo muito cuidadoso porque essa emenda parlamentar ela ainda tá sendo negociada a gente hoje tem uma nova reunião tem a frente parlamentar nacional de pessoas que vivem com HIV AIDS e hepatites então tudo muito cuidadoso e sem criar falsas expectativas mas este recurso seria para nacional agora né porque a gente tá falando com Brasília a gente começa falando de São Paulo o Ministério olha se é uma emenda parlamentar a ideia é que possa ser recursos para os municípios do nosso país né então mas a gente começou essa conversa eu acho que é importante a gente dizer isso e sem criar falsas expectativas de que talvez a gente consiga essa emenda parlamentar temos uma outra conversa em paralelo que é a possibilidade de um PROA de SUS específico para São Paulo esse PROA de SUS específico para São Paulo seria para o fortalecimento e aí esse PROA de SUS a gente já está com as hepatites e Lene e a Laed da TB a gente tá pensando no PROA de SUS que dêem conta das nossas questões das questões dos programas de HIV AIDS das hepatites e da TB muito articulado os três programas pensando no PROA de a gente ainda tá numa fase muito inicial levantando a demanda destes programas tá certo? muito inicial nós ainda mas também negociando com o Ministério da Saúde e com o Einstein para a possibilidade de um PROA de SUS específico para São Paulo mas são informações muito iniciais que a gente tem que ter lidado com muito cuidado eu tenho falado aqui com o Rodrigo a gente tá aqui do lado se falando pra não criar falsas expectativas mas que a gente tá trabalhando pra que isso venha a acontecer aqui pro estado de São Paulo você quer complementar Rodrigo? eu posso cara porque acho que essa conversa veio desde o começo do ano né? um processo lógico a gente queria um apoio principalmente com essa preocupação mesmo do fortalecimento do SAIS que a gente já vem nessa discussão mas a primeira conversa foi com o Alexandre Padilha que preside que tá como deputado federal e preside a frente parlamentar de ver alternativas através mesmo de uma emenda e a gente levou essa pauta junto com o Gerson onde ele se disponibilizou primeiramente com essa questão do COAD uma inscrição específica pra São Paulo e já tá nesse processo de discussão agora assim na questão da emenda a emenda acho que o DCCI já aprovou é uma emenda cumprimentar vai ser uma emenda de orçamento vai ser do relator do orçamento então como o Congresso o Executivo entregou ontem o orçamento com o Congresso agora eles vão designar um relator nós tivemos uma reunião da frente parlamentar na terça-feira onde a gente ia falar a gente colou isso com os deputados pra ter essa conversa com eles designar o relator do orçamento que ela seja um cumprimento um dos argumentos que a gente vai utilizar é que a política de incentivo não tem reajuste desde quando foi implementada em 2002 a 2003 e a gente tá falando de 100 milhões nessa questão da emenda orçamentária então eu tenho a proposta pronta ali pra apresentar e essa vai ser uma proposta da frente parlamentar como um elemento a mais das ações mas justamente mais nessa perspectiva também que a gente vê da falta de profissionais eu acho que o olhar que nós estamos trabalhando em cima disso no fortalecimento é de ter uma equipe maior ali pra poder atender essas demandas a questão do COAG foi o cumprimento do GER você pode ter o cuidado mas ele vai ter que cumprir essa de São Paulo ele vai ter que cumprir a da emenda é uma negociação então como na hora ele pegou o favor que tinha o recurso pra isso você pode ter o cuidado eu não tenho muito cuidado a gente precisa ter esse cuidado porque a gente já passou por outros momentos contando com o recurso e com a rede a gente tem que ter esse cuidado então essa questão do PROAD aqui o pessoal está perguntando o que é o PROAD o programa o pessoal já colocou o programa de apoio ao desenvolvimento do SUS é um recurso que os grandes hospitais o Albert Einstein tem o Cílio Vibanes o Oswaldo Cruz e o Agacor aqui no estado de São Paulo para que eles possam se manter como instituições que não arrecadam para o imposto de renda eles disponibilizam projetos que possam ser implementados no sistema único de saúde nós já tivemos um PROAD SUS foi com a a peninha que nós tivemos um pequeno PROAD SUS que viabilizou que a gente discutisse a questão da rede de cuidados foi bem um recurso bem pequeno diferente desse que a gente possa a gente pode ter um recurso que possa vir a melhorar as regiões de saúde que a gente possa ter um trabalho mais adequado com as regiões de saúde a gente tem que olhar para isso enquanto uma possibilidade mas eu tenho a gente vai a gente está trabalhando na elaboração do projeto do PROAD a gente está acompanhando as discussões com o ministério com o Rodrigo na questão da emenda parlamentar mas a gente e vamos continuar negociando porque a gente precisa um compromisso nosso com os municípios do fortalecimento da resposta municipal dos serviços que acompanham as pessoas que vivem com HIV AIDS dos nossos SAIs e também já expandindo na proposta nacional para hepatite para tuberculose e no caso da emenda a gente a gente viu também a questão da rancenias né Rodrigo o ministério coloca todas essas questões todos todos esses problemas de saúde a serem equacionados pela emenda a gente espera que um número grande de municípios do nosso estado possa ser incluído nessa emenda parlamentar porque a gente acha que um critério bastante interessante seria a existência de serviços que acompanham pessoas e o número de pessoas que estão sendo acompanhadas nesses serviços mas é isso que eu falo gente o Rodrigo é menos cuidadoso mas eu da minha parte nós né Rosa acho que a Rosa também está acompanhando a Vilma acompanhando a discussão a Cidleine acompanhando a gente tem que ser olhando como uma perspectiva mas que a gente vai fazer todo o processo de gestão para que isso venha a acontecer de verdade com certeza né Maria Clara gato escaldado tem medo de água fria agora a gente queria saber se a Sandra quer Rosa Rosa fala assim da questão da questão da emenda eu sei que o PROAD o gesto não tem falhado nada que ele comprometeu com a gente então sabe eu confio no que ele está falando e acho que ele está tocando essas questões então do PROAD eu acho que mas uma outra coisa que a gente tem que lembrar essas questões tem um prazo de validade porque é uma outra luta que nós vamos ter que fazer para ser implementado mesmo com uma política acho que isso daí precisa deixar claro também como é o meu cuidado o PROAD é um projeto que precisa ainda ser elaborado que vai ser discutido nas diferentes etapas então eu sei que o recurso está disponibilizado mas é um processo um pouco lento e aí a Ilian está colocando que entendeu mais ou menos é é isso mesmo Ilian é um projeto que tem um tempo definido que provavelmente pode ser de três anos mas que ainda o desenho ainda está sendo equacionado então a gente é esse o cuidado eu sei eu não tenho dificuldade em achar que é verdade que possa vir a acontecer mas é o cuidado do desenho e dos parceiros que a gente vai estar envolvendo neste processo é com certeza vai ter que passar em muitas etapas Sandra você quer antes da gente voltar novamente para as perguntas você quer já fazer a fala sobre os preservativos aí você apresenta quem são as pessoas que estão com você aí na no DCCI nós não estamos te ouvindo Sandra nós não estamos te ouvindo não continuamos não te ouvindo tem algum problema no seu som é quem é como é que nós não estamos ouvindo não estamos ouvindo bom então enquanto você é tá enquanto a Sandra escreve olha tem mais uma questão aqui quer dizer na verdade é uma manifestação não é da da Liz né que dizendo que o HC de Ribeirão Preto está perguntando para o programa municipal de quem é da Renata desculpa Renata que o HC nossa interlocutora o HC de Ribeirão Preto está perguntando para o programa municipal de Ribeirão Preto que tem interesse né de ser sítio sentinela ok tá então a gente vai aí ao longo desses meses do ano que vem definir isso identificar o serviço ver quais são as condições que são necessárias como que a gente pode se organizar definir fluxos e aí a gente né vai pode falar Liris pode falar Liris 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 pode falar Bom dia eu queria só colocar que foram duas manifestações que entraram praticamente ao mesmo tempo eu e a Renata tá na verdade o que eu coloquei é que o município de Ribeirão enquanto rede municipal ela já está participando do projeto Sem Bono participa a gente está nessa fase atual e nós inclusive fomos convidados pela doutora Maria Luiz e pela Pâmela pra continuar com o sítio de coleta de extra extra genital né então a gente tá nessa fase eu solicitei que se houvesse de manter e colocar como sítio sentinelo porque a gente atende toda a rede ao mesmo tempo em que eu fiz essa manifestação a Renata mandou esse e-mail falando com o HC também que eu desconheço é uma coisa que a gente pode até compor eu não sei qual que é a solicitação o HC é um hospital terciário basicamente não é referência de Gono nada mas é tudo uma questão de se compor dependendo da possibilidade tá eu só quis dizer até enquanto rede municipal mesmo que pode atender até a região se colocasse tá bom nós entendemos nós entendemos que a proposta é compor a Renata quer falar não sei se a Renata ainda tá aí mas a nosso entendimento pessoal bom dia então nós recebemos um e-mail há alguns meses do HC solicitando informações a esse respeito eles tinham eles têm interesse em funcionar como sentinela e aí eu encaminhei para a vigilância do CRT esse e-mail pedindo orientação e não obtive resposta ainda então eu aproveitei a oportunidade para perguntar se isso é possível que tipo de orientação a gente poderia dar e agora acho que a gente também não sei se cabe na rede de cuidados a gente trabalhar esse assunto também agora né nos próximos dias a gente tem reunião agendada então era isso Sandra agora você já pode entrar já resolveu o problema aí do microfone Sandra não bom mais alguma questão Arnaldo 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 sim senhor Arnaldo bom dia bom dia veja bem o Rodrigo quando assim colocou no início ele fala colocou uma palavra muito sábia a respeito dos manopólos quando se coloca a Maria colocou a respeito dos hospitais qual a rede talvez eu falo grego né porque eu vivo de outra realidade não sou doutor mas eu vivo da realidade do pisabarro onde as pessoas que mais necessitam não tem esse apoio para esse manopólo que hoje só quer recurso do SUS porque como nós estamos ficando velho e os convênios também estão acabando e as pessoas não estão podendo pagar os convênios e esse manopólo desses hospitais de nome estão pegando o referente do SUS mas não estão trazendo resultado para a classe CID o pisabarro como eu sou o pisabarro eu digo isso numa realidade talvez eu vivo num mundo diferente dos doutores e das doutoras porque eu vejo nas unidades de saúde a dificuldade que tem essas pessoas para buscar a rede principalmente essa pirâmide que hoje se encontra tomando conta da saúde pública em nível de São Paulo eu gostaria que vocês quando olhassem essa pirâmide olhassem para Santa Casa misericórdia já está falando misericórdia porque é lá que atende a necessidade da classe CID a maioria das vezes e quando chega só misericórdia mesmo eu vivo de uma realidade talvez as doutoras vivem de outra mas eu penso na atenção básica é esse o meu caso muito obrigado e desculpa aí tá certo tá bom isso aí vamos ficar atento atento e forte Sandra Sandra conseguiu Sandra saiu completamente ela falou que ia reiniciar para ver se estão tentando reiniciar mas alguém quer se manifestar tem perguntas ela abriu eu queria na verdade eu queria pontuar aqui uma coisa que eu falei lá naquela reunião que a gente teve da rede de cuidados e até a Maria Clara apontou que já tem a coordenadoria de atenção primária muito próxima dessa discussão com a gente da rede de cuidados então eu quero reforçar aqui a importância da coordenadoria de atenção primária do estado também fazer o seu papel junto às coordenadorias de atenção primária dos municípios porque no município é muito difícil para a gente levar a questão da pautar a discussão da rede de cuidados para dentro da secretaria porque parece muitas vezes que é uma questão só nossa então a gente puxar a atenção básica a vigilância também eu acho que a vigilância do estado tem que estar junto para acionar entendeu então cada área acionando suas bases nos municípios chamando a responsabilidade para junto com a gente vir para a rede de cuidados porque a gente faz isso eu sei que o estado faz mas estou trazendo de novo aqui a dificuldade quanto município de puxar esses parceiros sem o respaldo estadual então acho que é imprescindível que a gente tenha essa luta conjunta aí tá bom é eu acho que os grupos técnicos eles são formados por essa pela coordenação pelo DRS o CAIS e pelas vigilâncias e atenção primária e tudo que está dentro aí da coordenadoria de regiões de saúde acho que é importantíssimo essa questão que você está trazendo elas são formadas a gente tem os grupos mas como a gente apresentou pelo menos aqui no grande ABC nos monitoramentos da rede de cuidado as dificuldades desses aceitos serem ocupados né então tem o aceito tem o espaço mas não vem não participam tá então é nesse sentido que eu acho que também vir de cima do estado né para que os municípios compreendam o seu papel também né sim com certeza Sandra você já entrou Sandra não ela não entrou ela não entrou eu só posso falar agora vocês estão ouvindo a gente a Sandra Sandra entrou Sandra estamos ouvindo pode falar depois a cara então ótimo gente então a Letéia vai conversar com vocês que é da Logística do Departamento para expressar as dúvidas de ontem sobre o informativo ok bom dia pessoal tudo bem eu sou a Letéia sou a gerente de ensinos na sala de logística aqui do Departamento e cuido dessa parte de prevenção e dos testes rápidos e testes de monitoramento sobre os ensinos de prevenção a Sandra adiantou que vocês têm recebido com pouca frequência e menos do que solicitar é uma é realmente uma situação que a gente tem vivido com prevenção há muito tempo a gente tem tentado todas as medidas possíveis para fazer com que isso melhore a gente consiga esse abastecimento de acordo com a demanda nacional mas tem toda uma questão de produção do produto mesmo do insumo não conseguimos ainda parceiros internacionais que atendam a demanda do Brasil então a gente fica muito a mercejo especificamente de duas empresas que tem a capacidade de fornecer a quantidade que a gente solicita em termos de referência hoje de 700 milhões porém tem os percalços do processo este ano especificamente quando a gente enfim encontrou uma alternativa que foi um processo com dois itens a gente dividiu esse produto propositalmente em dois itens então obrigatoriamente duas empresas teriam que entrar e a gente não ficaria a mercejo de uma só porque a medida que uma entrega a outra está chegando a ideia era regularizar a entrega mensalmente no nosso estoque e consequentemente distribuição com mais frequência e maior quantitativa porém a pandemia pegou todo mundo de surpresa de calça curta e nos vemos nesse cenário então quando a gente já estava prestes a finalizar o processo de aquisição inclusive ele foi até conduzido assim um pouco bem acelerado com as empresas bem ativa imaginávamos até que elas conseguiriam ultrapassar as barreiras desse problema da pandemia porém a Índia que é uma dessas empresas teve um lockdown completo Índia fechou e continua muito nesse cenário então a empresa inclusive semana passada cancelou a ata de registro de preço com a gente então nós voltamos um pouco regredimos um pouco na questão processual então de fato a gente teve um momento mais complicado a gente tinha diminuído um pouco o envio desde abril prevendo que justamente a mudança de um processo para o outro sempre tem um gueto só que dessa vez vai ser um pouco mais acentuado porque não esperávamos o cancelamento da ata e o outro processo a outra parte que ficou 350 milhões para cada empresa encontra-se em fase de reequilíbrio econômico porque a empresa também em função do problema também precisa de um amparo quanto ao câmbio registrado na ata então está essa parte jurídica um pouco complicada demorada porque a conjunto só vez tem muitos processos relacionados à covid ainda para priorizar então o departamento não está medindo os espaços como vocês devem imaginar para que consigamos agilizar todos os processos que a gente tramita então a gente tem processo de cancelamento processo de abertura de novo processo processo de reequilíbrio e a gente está marcando em cima o doutor Gerson é genial porque ele é muito muito solícito e aberto então ele está indo em secretaria indo em departamento conversar com o diretor de fato não está medindo os espaços e é bom mesmo que vocês também pensem com muito muito afim com mais que nunca sobre a possibilidade de fazer as compras locais para complementar as demandas de vocês porque o que que acontece a gente tem um tentativo estratégico no nosso fome de fato mas é para atender o Brasil todo então a nossa intenção é mandar todos os meses só que menos menos do que do que vocês pedirem do que o país todo está pedindo para vocês terem uma ideia a gente está em torno de 60 70 milhões da demanda mensal e nós conseguiremos enviar em torno de 20 30 milhões então é bem menos e tem que atender todo mundo além de São Paulo então é esse o cenário não é das melhores eu gostaria de vir aqui trazer ótimas notícias porém estamos com bastante problemas no processo de aquisição e também dos fornecedores porque se fosse só processual a gente conduziria mas é o mercado mesmo que não atende as nossas expectativas minha fala é essa abro para perguntas sabe que eu queria eu sou obrigada viu pela explanação e informação eu acho então peço acho que todos aqui vão precisar de uma nota de vocês assim como o ministério fez quando teve problema vocês enviaram a nota isso para a gente fortalece para a gente fazer a negociação também no município então uma nota informando esse problema tá eu queria também reforçar a necessidade de se avaliar aí a gente sabe das questões legais para que a gente possa adquirir preservativos com recursos da política de incentivo mas tendo em vista essas informações eu acho que a gente solicita novamente que o departamento possa encontrar mecanismos que flexibilizem a possibilidade de se adquirir recursos com recursos da política de incentivo preservativos o principal insumo de prevenção então acho que vale a pena a gente ter essa conversa e a gente agradece muito Letéia a forma como você colocou foi perfeita a gente isso precisa a gente precisa reforçar junto ao departamento a necessidade dessa flexibilização Certo respondendo a Márcia estamos sim providenciando essa parte de comunicação ela é um pouco mais sensível porque tem que passar pelo jurídico a gente não pode também exceder nenhuma informação porque está tudo dentro da legalidade porque a gente não sofreu as consequências por falarmos tudo sobre o processo etc porque como ainda está em processo recitatório tem informações que elas não estão abertas ainda então a gente precisa ter esse cuidado por isso que está demorando um pouco quanto a Maria Clara eu vou passar uma palavra para a Sandra que entende mais desse tema Clara a gente conversou ontem com o Gerson acho que vocês têm uma reunião hoje à tarde sim eu acho que era bom vocês levantarem desse tema hoje à tarde com ele eu acho que perguntar para ele como é que fica essa questão de preservativo é claro que a gente tem toda a disponibilidade de resolver mas eu acho que seria legal se vocês tivessem uma conversadinha hoje sobre isso e aí levar a resposta para o Estado depois muito obrigada novamente tanto o Rodrigo a gente tem uma reunião hoje à tarde para discutir a emenda parlamentar então a gente aproveita essa discussão da emenda parlamentar e tenta colocar essa questão também vamos fazer sim não sei se tiveram mais perguntas mas acredito que havendo essa manifestação do departamento esse comunicado mais o esclarecimento sobre o uso do incentivo deve ajudar um pouco em ações locais para complementar certo? alguém mais quer perguntar alguma coisa? Rodrigo se você quer complementar quer falar fazer pergunta? não, não era isso acho que a gente vai pontuar a gente já está falando do departamento sobre essa questão dessa flexibilização já há algum tempo mas eu acho que hoje a gente pega o Gerson dele pegar um assumir isso daí ter um posicionamento gente outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês que pode ajudar não sei se todos conhecem um pouco como funciona a ata de registro de preço mas nossas compras são nesse formato justamente para permitir que vocês façam adesão a ela então o passo principal e inicial é estar em contato com o fornecedor então o que eu posso fazer é deixar de encaminhamento aqui para a logística é informar a Sandra para informar vocês quem é a empresa assim que o contrato for assinado para que vocês tentem essa articulação de adesão nunca aconteceu ninguém nunca acho que tem Rio de Janeiro que tentou e a coisa não aconteceu porque eu não conheço como é o processo de município e estado então eu não sei se é muito complexo etc mas eu acho que se vocês conseguissem usar um processo já iniciado já finalizado praticamente com o mesmo valor de referência nossa talvez fosse um paciente aqui em São Paulo a Secretaria de Estado da Saúde não permite que a gente acesse essa ata de registro de preços nacional a gente já tentou outras vezes mas é uma regra colocada pela própria Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo então infelizmente a gente não pode acessar a ata de registro nacional infelizmente os municípios de São Paulo não conseguem acessar uma ata de registro de preços estadual são as regras já colocadas pela Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo vou cutucar mais um pouco não seria o caso de fomentar uma reabertura da discussão considerando os tempos só jogo não sei aí vocês veem mas eu acho que essa é uma alternativa que a gente vai passar de forma geral para todo o país e se vocês tiverem mais alguma dúvida que surge depois da reunião estamos à disposição eu posso pode escrever meu e-mail no chat ou não eu vou deixar meu e-mail direto no chat eu só queria reforçar que nós acabamos de adquirir preservativos aqui pela Secretaria de Estado da Saúde já está sendo disponibilizado e a gente já está com uma segunda uma segunda compra uma segunda licitação segundo pregão de preservativos também aqui para o Estado de São Paulo então a gente está na Secretaria comprando com recursos próprios a necessidade o que está pactuado para nós aqui da Secretaria de Estado da Saúde avançar mais que isso a gente não consegue com essas duas com esses dois pregões eu acho que a gente para este ano de 2020 a gente é o que a gente consegue fazer aqui pela Secretaria de Estado da Saúde fantástico vamos saber vamos saber mesmo porque eu acho que juntos a gente vai conseguindo aí enfrentar esse momento e a Sandra deve ter mais contato com vocês podemos manter vocês mais atualizados talvez quinzenalmente ou uma vez não sei a gente pode definir uma frequência e manter vocês atualizados quanto ao processo se tiver interesse mas a distribuição já inclusive recebi a grade hoje a gente até o final do mês estarão todos recebendo nas GQR de São Paulo o quantitativo que a gente consegue oferecer a gente quem sabe não sei se a Marcia queresinha está ali mas a gente pode informar que quantitativo está indo para vocês fazerem algum tipo de gerência muito bom tá certo obrigado Alenteia obrigado Sandra Clara você quer falar mais alguma quer fazer alguma questão trazer alguma questão ou fazer alguma complementação a última questão é essa de que infelizmente mesmo na pandemia a gente sabe que a secretaria vai ter dificuldade em abrir uma ata para que os municípios possam participar nós já fizemos várias tentativas mas é como que a consultoria jurídica da secretaria olha esse processo aqui para o estado de São Paulo encerrando acho que a Marcinha queria dar alguma informação a respeito de preservativos Márcia você quer colocar quantitativo quanto que a gente está disponibilizando Márcia você está por aí Márcia não não eu coloco o Jean vai colocar aqui no chat é isso Jean Jean vai colocar no chat as informações que a Márcia vai trazer então hoje a tarde nós vamos quem Marcinha mas a Márcia está conseguindo vai falar Márcia não não está conseguindo então a gente o Jean vai encaminhar as informações e a tarde nós vamos ter essa conversa com o Gerson então nós vamos falar sobre essa questão da flexibilização da aquisição dos preservativos com o incentivo com o recurso Márcia disse que a gente está disponibilizando agora acabamos de comprar 5 milhões de preservativos ok então é isso vamos ter uma nova compra está abrindo já uma nova licitação para reforçar esse quantitativo a Vilma quer fazer alguma fala só um minutinho vou passar aqui para a Vilma bom cabelo cabelo bom então não sei se mais alguém quer trazer mais alguma contribuição alguma coisa que ficou pendente Rodrigo então teve uma pesquisa recentemente sobre a execução da política de incentivo foi socializada e ele viu a grande dificuldade de vários municípios estar executando esse recurso a gente não discutiu acho que a gente precisa estar vendo porque ele está falando uma questão de flexibilização da política incentiva a conta de preservativo então mas a gente precisa ter uma ideia de como que está essa execução também nos municípios desse recurso sim essa é uma questão que a gente tem recebido várias contribuições aí dos municípios trazendo algumas dificuldades de execução que na verdade se acentuam nesse momento da pandemia né alguns por ações previstas que não são passíveis de serem executadas nesta realidade atual e outros por pela questão da própria competição com outros gastos necessários não previstos nesse momento pelos municípios né mas a gente está acompanhando não sei se você está sugerindo da gente fazer uma discussão específica abrir agora eu coloquei acho que essa problemática a gente recebeu os dados de pesquisa né agora se quiser comentar eu acho que é importante porque isso é um conhecimento diretamente nas nossas ações né sim sim essa essa é uma questão Rodrigo que vem já sendo colocada há algum tempo pelos municípios da dificuldade acho que você tem acompanhado também com a gente nos vários espaços que a gente discutiu desde a questão das mudanças legais interpretadas erroneamente em alguns municípios houve alguma uma maior dificuldade de execução dos recursos né isso aconteceu em todo o estado eu não sei a Sandra pode falar um pouco melhor talvez no país inteiro né a gente em São Paulo com a manutenção da 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 elaboração do plano de ações e metas a gente teve um pouco uma resposta um pouco melhor a gente conversou já com outros estados que tem mais dificuldade porque a gente minimamente tem um uma programação anual que está prevista que fala com a paz que fala com o plano municipal então isso tem deixado a gente um pouco uma retaguarda um pouco maior mas essa dificuldade ainda é presente ainda é presente em São Paulo em alguns municípios os municípios menores acredito que tenham mais dificuldade e essa essa é uma realidade que tem feito parte do nosso cotidiano já há um tempo né e agora agravado com a questão da pandemia eu queria acrescentar que além de agravado com a pandemia também sabe Rodrigo o enfraquecimento da participação social então o movimento social em alguns lugares está muito muito fragilizado né então esse eu acho que também é um ponto que que acaba deixando os municípios os programas muito sozinhos né porque quando vocês veem a Néa Sociedade Civil vem e cobra é uma a gente tem que dar uma resposta né no início desse ano até uma uma conselheira aqui da cidade me pegou numa reunião e veio perguntar Márcia cadê a PAN né por que que não tá fazendo enfim tal aí eu expliquei pra ela que o município aqui decidiu e aí ela falou ah eu vou pautar no conselho eu falei eu quase ajoelhei no pé dela e falei por favor mas acabou não pautando né então assim eu acho que esse é uma questão sim quer dizer a gente é a nossa relação né tem que fortalecer o movimento social tem que fortalecer as ONGs e também ter esse retorno de junto com a gente e fazer o enfrentamento então Márcia essa essa tem sido uma pauta depois que inclusive foi pessoas do movimento foi a Nais foi uma das parceiras que fez essa pesquisa esse levantamento tá sendo uma pauta nossa uma discussão nacional né então a gente tá puxando essa discussão nacional a gente eu vou estar trazendo essa pauta aqui eu não tive tempo que a gente tá com uma demanda também muito grande mas assim na próxima reunião do fogo acho que a gente pode estar discutindo isso Jean essa questão inclusive pra levar essa demanda junto com as ONGs do interior é onde tem ainda né a gente também tá num processo de enfraquecimento fechamento de organizações não governamentais muito grande mas vai ser pautado a gente tá puxando essa discussão nacional mas assim que a gente tá em São Paulo a gente vai na próxima reunião da semana que vem a gente vai pautar isso mas precisa repassionar porque a gente tá defendendo uma ampliação de recursos da política de incentivo mas tá tendo esse problema das dificuldades de execução então e uma das defesas que a cara tem feito é desse repasse ser feito fundo a fundo a cara tem defendido muito isso nessa questão da emenda que cai direto dentro do município mas a gente precisa questionar esse problema porque se cai dentro do município não consegue executar então a gente tem que trabalhar isso simultaneamente é isso Rodrigo agora sim esse esforço que a gente faz para manter as questões de STA AIDS na pauta é um esforço importante também para ele ser prioritário na hora de execução né então essa questão essa potência que a gente tem para manter na pauta né é que também garante na hora do gestor priorizar como uma questão né a ser priorizado o recurso né então todo esse esforço que a gente vem fazendo eu não sei se a gente pode ter algo novo né talvez a gente vem fazendo muito tempo coisas semelhantes talvez a gente possa pensar em novas estratégias acho que é o momento né porque de alguma forma o ano que vem será um ano absolutamente diferente talvez a gente tenha que fazer essa análise né das possibilidades que teremos no ano que vem e pensarmos em inovação também na postura já que as nossas referências anteriores que é isso que a Márcia trouxe né a participação e a cobrança da sociedade civil a própria papel dos conselhos municipais né estamos todos vivendo um momento diferente em relação a essas potências que a gente já teve né eu quero lembrar assim que essa questão ela foi discutida com o CONAS com o CONASEMES com o movimento social discutindo a execução da política de incentivo e quanto isso colaborava para que a gente pudesse ter um envolvimento maior da gestão então a gente perdeu também vários canais de comunicação né do espaço da gestão da sociedade civil junto ao Ministério da Saúde a gente passa no momento talvez o único espaço que ainda exista seja o Conselho Nacional de Saúde né que ainda está colocado mas esses vários espaços que a gente participava que a sociedade civil podia colocar para o gestor e de que alguma forma CONAS CONASEMES por mais tímida que fosse isso movimentava a execução da política de incentivo lá atrás então eu sinto que nós perdemos também esses vários canais que agilizavam o entendimento da importância da execução do recurso né eu gostaria de estar colocando a respeito do que a Marcia bem trouxe para nós e Rodrigo posso Arnaldo não estou ouvindo pode sim seu Arnaldo pode falar veja bem a respeito da participação social porque nós é o controle social da saúde em todos nós que se chama o controle nós da sociedade civil que qual eu pertenço a associação né o Consabés a federação da sociedade amigo do estado de São Paulo aonde nós se reunimos com aproximadamente uma parte de 80 pessoas agora já paramos mas por causa dessa pandemia o Dilton e a Marcia fez um assunto muito pertinente em qual a gente tem na reunião nas comunidades junto com as pessoas porque eu sou de uma associação também filiada o Consabés a filiação tem 582 pessoas a associação aqui do Jardim Ângela que qual eu pertenço né sou filiada ao Consabés e essa participação da população é que faz o controle social aonde cobra do gestor a respeito dessa dificuldade que qual nós estamos passando e quando a associação a sociedade civil se afasta porque há uma discriminação de palavra e de voz de colocação porque a gente fala a realidade dos momentos dessas pessoas que passam para nós o que vocês passam são muito técnicos e quando nós cobramos entre o técnico e a prática é diferenciada e nós somos discriminados nesse sentido por esse motivo que muito dessa sociedade amigo de bairro vem se acabando e o trabalho social também está faltando por motivo de não ter um incentivo para que essas pessoas assim venham até a nós nós e até vocês como eu em poucos dias eu cobrei a participação da ouvidoria por que não ampliar a informação por que não chegar até essas pessoas como por exemplo a violência contra as mulheres isso é um princípio que traz saúde pública está certo senhor Arnaldo obrigada senhor Arnaldo acho que o senhor está trazendo uma questão muito importante vamos ter uma escuta aqui para essa questão o senhor Arnaldo está dizendo é que talvez a gente tenha que criar a estratégia de se aproximar de outros movimentos dos movimentos populares movimentos de bairros a gente já falou disso no passado em alguns momentos mas talvez as nossas pernas não foram suficientes para a gente crescer um pouco nesse sentido então obrigada pela contribuição senhor Arnaldo acho que é uma questão sim importante para a gente pautar principalmente nesse momento que a gente está precisando trazer novamente a questão das EST para uma visibilidade maior da comunidade Rodrigo quer falar inclusive de caminhamento o Alisson estava participando o Jean acho que isso aí pode ser uma volta da comissão de AIDS isso aí é uma recomendação para todos os conselhos aqui do estado acho que isso aí fortalece bastante a questão de aproximação Arnaldo eu vou te falar uma coisa a gente já tem dois olha eu estou há 12 anos aqui no Fórum aproximação com outros movimentos mas ninguém quer pautar AIDS os próprios movimentos se você discutir a gente tem uma dificuldade com o movimento LGBT está uma selma aí sabe para poder falar tem alguns trabalhos mas envolver a pauta da AIDS dentro da da sua pauta de levar isso daí junto temos uma dificuldade imensa sabe há uma questão de discriminação de não querer levar essa pauta não sei mas assim temos essa dificuldade de aproximação nunca foi fechado as portas mas acho que o caminho que a gente pode tirar é esse saindo uma recomendação aprovada no Conselho Estadual de Saúde vai para todos os conselhos essa recomendação acho que fortalece isso essa resposta dentro das bases perfeito perfeito a Rosa quer falar então eu acho assim Rodrigo que a gente precisa também encontrar alguma pauta comum que seja que aproxime dos movimentos talvez não seja a AIDS mas pode ser a sífilis pode ser alguma outra algum aspecto da prevenção pode ser aspecto juntar a prevenção da pandemia com prevenção da sífilis do HIV então eu acho que construir esse movimento de resistência ampliando aí a possibilidade que não é nada novo não estamos falando nada novo acho que a Vilma já falou a gente já vem falando disso que é necessário ampliar essa frente de resistência mais do que nunca e mobilizar outros movimentos se articular com outros movimentos e talvez procurar uma pauta comum uma pauta que seja viável que seja possível ser colocada para que retomar para reconstruir esse processo de resistência popular que a gente possa aí retomar isso é isso eu acho que a gente podia também convidar o seu Arnaldo para estar com a gente aqui no CRT e no programa para a gente colocar para ele como a gente vem trabalhando e tem esse processo de aproximação também seu Arnaldo se o senhor puder nos visitar estar conosco aqui eu acho que seria bastante interessante tá certo? queria convidar o senhor para estar aqui com a gente tá bom? pode contar comigo o que eu acharia frisar mais um sentido veja bem nós tivemos no passado porque eu faço parte do conselho de segurança aqui do Jardim Ângela eu sou presidente do consegue não sei o que vocês já ouviram da Secretaria de Segurança Pública aqui no passado existia muita violência nós fomos uma pessoa conhecida na ONU o lugar mais violento do mundo no trabalho da participação só que nós não poderíamos trazer dentro da reunião o assunto violência a gente agregamos vários pares e o que eu convido vocês também nas escolas um trabalho nas escolas como agora o secretário de saúde secretário de educação vem fazendo essa junção a gente tem muito que ganhar dentro das informações isso que nós precisamos unir para que a gente possa combater o mal que está chegando de fora para dentro e nós unindo é que isso acaba não importa vaidade mas sim nem paixão mas sim coragem para que a gente possa enfrentar o que nós também obrigado 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 senhor Arnaldo essas palavras aí de ânimo a gente está precisando mesmo nesse momento bom gente eu acho que são esses os assuntos que a gente priorizou para discutir hoje então nós passamos aqui as diretrizes e metas para o ano de 2021 a nossa perspectiva é que em 2021 a gente consiga construir o plano estratégico mas isso vai depender da realidade que se apresentar e se tiver essa possibilidade a gente vai buscar o alcance dessas metas durante o ano e construir o novo plano se não a gente vai retomar essa discussão né depois no monitoramento do plano de 2021 e quais as nossas perspectivas para 2022 que a gente está torcendo para serem as melhores né então vamos ver aí como é que a gente caminha eu vou encerrando aqui e vou perguntar para a Clara se ela tem alguma questão que ela quer falar que meu WhatsApp ficou aqui sem bateria quase então não sei se ela falou alguma coisa mas de qualquer forma a gente está aqui passando para a Clara a Sandra a Sandra também passando para a Sandra e a Clara Rodrigo Anselmo se alguém quiser fazer alguma fala de encerramento breve a gente tem um tempo ainda bom como fala de encerramento só dar parabéns a todos pela participação para para o grupo que organizou todo o fórum de dirigentes dizer que a gente foi objetivo eu acho que foi muito importante a forma como a gente foi trabalhando nesses dois dias dizer que essa é uma experiência que a gente espera retomar no primeiro semestre de 2021 porque a gente já tem condição de fazer isso no primeiro semestre de 2021 continuamos juntos continuamos trabalhando de uma forma integrada vamos nos encontrando em vários outros espaços nossos aqui do programa manhãs positivas discussões de DST a questão da campanha quer dizer nós vamos ter muita coisa para trabalhar nos próximos meses de uma forma integrada nós chegamos a atingir mais de 120 participantes nos dois dias 120 125 ontem hoje o mesmo número o que é bastante interessante talvez no próximo ano a gente consiga atingir os 145 municípios prioritários e também o GVS e também os grupos técnicos dizer da satisfação de estar com os outros programas de estarmos investindo cada vez mais uma aproximação com a atenção básica que discutimos muito esses dias aqui também a educação com a gente aqui nesses dois dias a Secretaria da Educação também a Secretaria que trata dos assuntos penitenciários dizer bom temos aí uma pauta grande muito bom a gente estar junto não tem outro jeito de construir política pública construir política pública é desse jeito participativa atuante e é isso muito feliz por a gente estar junto nesses dois dias e continuamos juntos Sandra quer falar alguma coisa não sei como está teu som aí agora tem vocês estão me ouvindo? tá ouvindo né então eu queria só rapidinho complementar um pouco a fala do Rodrigo e a sua em relação e a Tata também em relação a questão da execução dos recursos de incentivo né hoje a gente não tem uma forma pelo menos em nível nacional de fazer a execução de saber qual é o percentual de execução desse recurso né a gente sabe quanto que é repassado porque a gente ainda tem uma ação dentro do bloco de vigilância mas sendo conta integrada se vocês entrarem lá no site do Fundo Nacional de Saúde vocês vão ver tudo que foi repassado e o saldo da conta da vigilância que é o saldo de conta não é de tudo que a vigilância recebe não é o saldo diário e aí eu fiquei muito curiosa de saber como é que foi que vocês fizeram qual a metodologia que vocês usaram para fazer esse levantamento de execução nos municípios de São Paulo como é que vocês conseguiram chegar a isso se vocês puderem compartilhar eu gostaria muito de ver esse estudo que vocês fizeram esse levantamento não foi no município foi a nível nacional inclusive só foi nos serviços de AIS mas foi a ANAS que executou foi através de um recurso se não me engano da tuberculose mas incluíram também a AIS mas eu posso pedir para passar para vocês foi a Carol e o Wesley o Tava teve um pessoal veoso aqui eles participaram desse processo mas eu peço para ir caminhar para vocês Beleza eu gostaria muito de dar uma olhada e o resto gente tem uma apresentação para os gestores mas eu peço para caminhar tá bom tá bom obrigado eu queria parabenizar o estado mais uma vez eu acho que ficou muito legal esse fórum acho que tinha tudo para ser uma coisa cansativa muita gente né e deu super certo foi leve incluiu bem então parabéns vocês estão super organizados sempre obrigado pelo convite para mim é sempre um prazer participar e acho que aqui todo mundo tem meu e-mail meu telefone precisando de alguma coisa apoio da gente pode contar nós estamos à disposição sempre muito obrigada obrigada muito bom Rodrigo quer fazer uma fala de despedida acho que é importante esse espaço de estar juntos discutindo acho que aqui em São Paulo a gente tem essa aproximação acho que por isso que a gente consegue avançar bastante a gente consegue propor não só as questões para São Paulo mas para nível nacional também e ter uma articulação bastante próxima aqui acho que isso fortalece o nosso trabalho é certo podemos encerrar então eu posso pedir para todo mundo abrir a imagem a gente fazer um chá um tchauzinho assim todo mundo para a gente se ver as saudades são grandes valeu gente valeu valeu parabéns para vocês está ficando bonito está ficando bonito ou Vilma printa a tela dá uma printa a tela e depois manda olha lá 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 fica aí dando tchau vai gente um abraço vai dando tchau valeu uma boa tarde